Música Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa ovelhinha em EVA Nessa ovelha eu fiz a bochecha com a bola número 25 Eu vou estar ensinando pra vocês com um número menor Que eu achei que ficou muito pequenininha, muito grande as bochechas, desculpa Para essa ovelha vamos usar meia bola número 40 E uma bolinha número 20 Vamos cortar essa bolinha número 20 no meio Vamos pegar a bola número 40, passar um pouquinho de cola E colar a número 20, faremos a mesma coisa Coloque na base e aperte Ó, deve ficar assim Vou deixar secar, não vou mexer nisso Vou estar usando uma bola número 50 Inteira Vou estar utilizando também Essa pele de carneiro Tem pessoas que chamam pele de carneiro, outros de carrapocinha, não sei Depende de onde você está, é um nome diferente Olha, é peludinho, sabe? Eu estou usando pra uma bola número 50 Eu estou usando 13 Por 8 Mais ou menos Pode ser mais ou pode ser menos Vou pegar a bola número 50 Vou passar cola Vou pôr no meio Vou vir apertando e dando uma puxadinha, ó Sempre dando uma puxadinha Ó, dessa maneira Pra que a cola se espalhe Vou pegar e vou colar aqui, ó Vou dando uma puxada Pra esticar bem essa pelezinha Ó Sempre pressionando pra espalhar essa cola Vou fazer isso aqui Ó Vou dando uma puxada E vou fechando, ó Ele se fecha bem certinho Ó Falei um pouco aqui também Coloco Puxo E vou puxando E fechando O buraquinho, ó Só isso que eu vou fazendo, ó E vou apertando Para que essa cola Espalhe bem Ó Ficará assim Dou uma enrolada Pego a parte onde ficou remendado Que é essa daqui Coloco em cima da base No caso da mesa E dou uma apertadinha Ó Dei uma leve achatada Deixo de lado Pego Pego o rostinho Que já modelamos Com um pedaço de EVA Pele Maior do que o nosso rosto Sempre Lembrando que eu usei a bola Número 40 Com uma de 20 Vou aquecer Vou botar E vou esticar Vou puxar toda essa sobra lá pra baixo, ó Tá vendo, ó Tentar deixar sem nenhuma ruguinha, ó Vou puxando Ó Desta forma Vou retirar o excesso Venho aqui E deixo mais ou menos Uns 2 centímetros Sobrando Ó Aproximadamente Pode ser um pouco mais Um pouco menos Conforme vocês já estão Acostumados a trabalhar Passo a colinha por dentro Do meu EVA Cuidado pra não se queimar E dou uma puxada, ó Como a cola é quente O EVA amolece Então eu consigo trabalhar com ele Ó Puxo, puxo Não vou encapar aqui Pego uma outra tira Desse pelúcia Aproximadamente 13 Ó 13 Por 3 Aproximadamente Dobro Ao meio Pego a tesoura E faço isso, ó Cortei Puxei A pontinha Para que fique assim Ó Vocês conseguem ver? Deixa eu estar colocando Em cima de uma base Pra ficar melhor Ó Para que fique Essa voltinha Pego a nossa cabeça Coloco cola Só aqui em cima De uma ponta Até a outra ponta Da bochecha Marco essa voltinha Bem no meio E colo E colo Dou uma segurada Pra cola pegar E vou colar o restante E colar o restante Ó, venho aqui atrás e tiro um pouco disso, não tiro tudo, deixo uns dois centímetros também. Ó, deixei um pouquinho. Pego a cola e faço a mesma coisa, vou colando e puxando, ó. Boto um pouquinho de cola nas pontas. Pego a nossa ovelhinha, pego um paleto de churrasco. Uma tesourinha, escolho o lado que eu quero pra frente. Faço o furinho com a tesoura, encaixo o palitinho. Na cabeça a mesma coisa, faço o furinho com a tesoura e encaixo a cabecinha. Faço uma cola quente e colo. Desta forma. Pego um perfurador pequenininho, redondo. Um pedacinho de EVA rosa. E corto o narizinho. E corto o narizinho. Ó. Vou pegar a cola, passar um pouquinho de cola e unir. E corto o narizinho. Colo um pouco. Vou colocar uma colinha. E colo outro. E colo a outra. Depois. Pego a cola quente Olha onde eu quero colar as orelhinhas Passo cola quente E cola a orelhinha Faço a mesma coisa do outro lado Dessa maneira Sempre digo que eu uso maquiagem infantil Vocês podem estar usando giz pastel, tinta, o que vocês preferirem Eu gosto de maquiagem infantil Vou pegar a maquiagem, tirar o excesso e fazer a bochecha Vou fazer um pouco também na orelhinha Dessa forma Para o olho vamos usar uma tinta preta Vamos pegar o cabo do pincel Molhar na tinta e fazer apenas duas bolinhas Uma aqui Vamos inverter o pincel e fazer as sobrancelhas Para a boca Cabo do pincel E a bolinha pequenininha lá embaixo Quem não quiser colocar patinhas Não precisa Apenas colhe assim na peça Já vai estar bem bonitinho Bem legal Apenas coloque assim na peça de vocês Olha Vamos pular assim na peça Quem quiser fazer a patinha Vou ensinar o jeito mais fácil que tem para fazer a patinha Tem vários tipos Vou estar ensinando o mais fácil que eu acho Vamos cortar uma tira de EVA Qualquer tamanho, qualquer grossura Vocês já vão entender Passo cola E faço aquele famoso rolinho normal Sabe, né Cola ali E vou fazendo um rolinho Vou retirar esse excesso E esse excesso Vou pegar meu rolinho Vou cortar em quatro tamanhos iguais Um Dois Três Quatro Vou pegar nossa ovelhinha E vou colar debaixo Sempre com essa emenda Para dentro do corpo Olha 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 Tchau, tchau. Ó. Venho aqui agora e corto todas iguais. Está pronta a nossa ovelhinha. Patinha. Deixa eu pegar uma base para que vocês possam estar vendo a peça certinho, só um minutinho. Ó, se ela tivesse colada numa base, seria assim, ó. Se vocês conseguirem ver. Vocês podem estar colocando laço. Essa aqui, coloquei laço. Vocês podem colocar um lacinho nela também, tá? Está pronta a nossa ovelhinha. Lembrando que utilizamos bola de isopor número 50 para o corpo, bola de isopor número 40 para a cabeça e para as bochechas foi a bola de isopor número 20. Essa peça foi feita sem molde, então não vou estar disponibilizando molde, que não há necessidade. É uma peça simples e fácil. Peças ideal para iniciantes no EVA. Peço que, por favor, dê uma curtida no vídeo, compartilhe. E que se puderem deixar um comentário com as peças que vocês gostariam de aprender. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho e também poder fazer o que vocês realmente querem aprender. Muito obrigada. Curta a nossa fanpage, Magia da Arte. E não esqueçam de olhar na descrição do vídeo. Há algumas dicas aí bem legais de lojas. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.